Vamos lá, vamos lá, vai aparecer uma mensagem aí. Deixa eu só fechar aqui. Boa noite para quem está chegando, Mabel, Silvana, boa noite. Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e a gente vai começar oficialmente. Primeiramente, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar o quê? O segredo aqui, como funciona essa estrutura para faturar 40k ou mais por semana, escalando as mentorias sem ser autoridade. Eu vou explicar aqui como é que funciona essa questão de ser autoridade, que é uma pedra no sapato. A maioria das pessoas acredita, assim, fielmente que precisa mesmo ter autoridade, precisa ter seguidores. Não é assim que funciona o autoticket, não é desse jeito. Deixa eu só... Quem chegou, me diz assim, qual é a área de vocês, qual é o nicho. Coloca o arroba de vocês, vamos se conhecer aqui, aqui no chat. Por favor. Mabel, me conta qual é o nicho, seu nicho. Silvana, Silvana, Guelina, Ellen, Samara, me dizendo qual é o nicho de vocês. Vai botando o arroba de vocês, por favor, aqui no chat, para eu ir orientando vocês. Portal do mundo homem, Luiz, bacana, bacana. Portal do luxo, decoração personalizada. Mentoria em licitações. A moça não, a moça está num prédio. Tem um prédio? Investimentos. Olá, Samara. Samara, você é lá do meu... Eu tenho um curso de formação de mentores, é o MAV. Olá, Samara, seja muito bem-vindo. Bacana. Então, vamos lá. Perdão, atrapalhar. Não, tudo bem. Pode ir aqui. Pronto. Vamos lá. Eu vou dar aqui os três segredos aqui. Eu já queria introduzir vocês a um conceito que faz muito sentido. Vocês vão ver se faz dentro da área de vocês. Isso, para mim, me traz muita clareza do que eu vou fazer dentro do meu negócio. É o seguinte. Durante a crise, o dinheiro não evapora. Ele só troca de mãos. Eu vou provar aqui para vocês que isso é verdade. Deixa eu só ver aqui. Alguém está com o áudio aberto. Pronto. E vai me sinalizando aqui. Amabel, caixa de decorativas. Olá, Amabel. Tudo bem? Outra coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é o seguinte. Se vocês continuarem como amadores, sempre vão contar moedas no final do mês. E, assim, eu tenho repetido muito esse ponto. Porque as coisas estão mais profissionais. Estão mais... As pessoas querem mais pessoas que entendam do processo. Que elas saibam vender. Que elas saibam, sim, dar o resultado. E, às vezes, o resultado, quando a gente fala de alto valor, as pessoas associam com o luxo. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Inventores. Não tem a ver com o luxo, o alto valor. As pessoas que compram o alto valor, elas compram mais por conta do quê? Da experiência. Tá? Faz sentido? Eu não sei se vocês... Aqui vocês vendem alguma coisa de alto valor. Tá? O que gera aqui, dentro do posicionamento que a gente tem, é o quê? É o preço, sabe? O preço que, às vezes, eu vejo, que chega para mim as pessoas, os mentorados, me dando os valores, que não cabem dentro de uma estrutura. Então, eles estão, assim, exaustos. Eles não aguentam. Eles estão, assim... Às vezes, me falam, ah, mas eu não vejo a hora de terminar esse programa. Eu falo, mas por que terminar o programa? Porque eu não aguento mais. Porque tem aluno que me dá muito trabalho. Porque não segmentou da forma correta. Então, assim, só para vocês terem, assim, um contexto do mercado, olha isso aqui. Essas aqui são pesquisas. E aqui no jornal, olha, nove em cada dez brasileiros estão total ou parcialmente dispostos a pagar por produtos premium. Então, assim, olha isso aqui, esse dado aqui. 42% se sentem mais confiantes ao comprar o produto premium. Está fazendo sentido? Isso aqui não sou eu que estou dizendo. Não só escute minha palavra. Isso aqui são pesquisas. Está fazendo sentido? Legal, Rônica, legal. Então, assim, eu costumo comparar o que a gente faz com, assim, Amazon e Casas Bahia. Vender barato é caro. Olha o trabalho que as Casas Bahia teve para se posicionar no mercado de vender barato. Vocês conhecem as Casas Bahia. Vocês conhecem a Amazon. Então, assim, nós não somos Amazon. Pelo menos, se vocês forem, esse encontro não é para isso. Mas a gente não é. Então, assim, ninguém quer aqui esperar uma década para conseguir um faturamento. Certo? Se tiver alguém aqui, deixa eu ativar. Tem sentido? Legal. Então, a gente não é as Casas Bahia. Então, assim, já é uma quebra aí de crenças que não é para cobrar caro, você não precisa ser luxuoso, você não precisa vender caro. Então, assim, uma outra coisa que vocês têm que perceber é o seguinte, os clientes que pagam mais caro tendem a ter mais resultados. E eu digo isso há oito anos dentro desse mercado. Eu já cobri barato, eu já fiz de graça, eu já fiz de tudo dentro desse mercado. E, assim, não estou sendo preconceituoso, não. Existe um fator psicológico, sim, no preço. Tá? Vocês já atenderam, gente? Conta aqui no chat se vocês já atenderam alguém por um preço maior entregando a mesma coisa com o conhecimento que vocês têm e a pessoa fez muito mais. Só por conta do quê? Ela pagou um pouco mais caro, às vezes bem mais caro. É verdade? A pessoa que paga mais caro, ela está mais comprometida. Porque ela quer ver o retorno. Ela paga mais caro. Então, assim, eu sei que essa frase, assim, pode dar um certo impacto. Mas pensa o seguinte, todas as pessoas que começaram a ter resultados expressivos, de alguma forma, que vão para o próximo nível, elas dominaram o quê? A habilidade de vender mais alto, de alto valor. Muitas vezes vocês têm um bom produto, vocês têm um bom serviço, tem algo realmente muito bom para oferecer para as pessoas, mas você não sabe vender da melhor maneira. Então, talvez esse é o sentimento hoje, esse seja o que você está sentindo. Vocês sentem isso? Camila, sim. Vocês sentem? Ana Luísa, sim. Das minhas mãos para vender. Mas eu não sei como vender isso da melhor maneira. Turma, essa correlação é causa e efeito. Quanto mais você domina a técnica para vender mais alto, de alto valor, mais resultado você tem. O grande ponto é que nós temos uma linha do tempo aí, que às vezes te prejudica. Você precisa desse resultado, você vai precisar de um resultado que está aqui, e você tem esse nível de conhecimento aqui. Aí você fala, Moscatel, com esse nível de conhecimento que eu tenho hoje, o nível de resultado, pô, está aqui embaixo, está assim, sabe? Então, ou às vezes está até abaixo. Você tem um nível aqui de conhecimento, mas você não consegue passar para o próximo nível. Vocês sentem isso? Como eu posso sentir de forma previsível o crescimento? O que eu vou fazer hoje é o seguinte. Você está aqui, nesse nível de conhecimento, eu vou te levar aqui, tá? Aqui. Combinado? Agora, o conhecimento, ele pode ser transferido, tá? Eu posso transferir esse conhecimento para vocês, e depois você domina esse conhecimento, ou ele pode ser dominado primeiro. Então, assim, o que eu quero que você entenda aqui é que o que eu vou fazer por você hoje aqui é pegar um conhecimento consolidado e vou transferir para você. E aí você vai colocar em prática, assim, em outras palavras, o que eu vou fazer? Você vai praticar primeiro. Pensa assim, que muitas vezes, você não entendeu aqui 100% do que eu estou falando, mas muitas vezes, pelo menos, você já consegue botar em prática. Porque, assim, muitas vezes você está estudando aí formas, está entendendo, aí vai dominar o negócio, aí depois vai colocar em prática essa linha do tempo que eu estou falando. As coisas não funcionam assim, não é linear. Então, assim, eu vou te mostrar aqui como você se tornar aqui dona, dono do seu tempo. E, assim, qual é o segredo para faturar 40k ou mais por semana? Não é mágica, tá? É técnica, não tem esquema. Então, turma, só para eu saber aqui, quem já me conhece, coloca um aí, e quem não me conhece, coloca dois, só para eu saber quem está na sala. Dois. Olá, Mônica. Dois, dois. Isso aí, muita gente não me conhece. Então, turma, deixa eu falar quem eu sou, né? Eu sou Roberto Moscatelli. Eu sou um professor. Lá em 2014, eu recebia 55... Ah, Nicole, dois reais. Dois reais, não. Número dois. Eu recebia 55 reais a hora. Então, assim, eu sei muito bem, eu não sei quem é que é SLT, quem já, enfim, está trabalhando, quem é que não tem o negócio. Mas, assim, eu sei exatamente quanto custa uma hora a aula aqui, uma hora de trabalho. eu queria qualidade de vida, que eu não tinha, sabe? E aí, eu sei exatamente quando eu vim para o digital, qual era o meu maior desafio. Quando eu cobrava alguma coisa aqui dentro, era assim, eu cobrava 500 reais porque era 10 vezes mais. Olha a lógica aqui, militante. Eu achava que estava bom, era isso, isso era caro. Só que eu queria mais tempo, eu queria mais qualidade de vida e acabou com o quê? que, assim, a minha vida acabou um inferno, porque era muito cliente, muita coisa para entregar. E lembra que eu falei que o cliente que paga menos dá mais trabalho? Pois é, eu caí nessa cilada aqui. Então, até que um dia ali, num programa mais avançado, que eu comecei a comprar programa, eu falei, cara, eu não posso, entendeu? Como é que eu posso atender? Não tem jeito. Eu vim para a internet para encontrar mais tempo, encontrei mais dificuldade. O que eu fiz, assim? Uma vez ali, dentro desses programas mais avançados, um mentor, eu falei para ele, quanto você cobra, eu acho que até, R$500 a sessão. Ele falou, mas o que te impede de cobrar R$5.000? Aí eu, ah, isso, mas aquilo, eu, assim, eu ficava cheio de desculpa. Aí eu percebi o quê? Que aquilo mexeu comigo. Porque, assim, o que impede vocês hoje de cobrar R$5.000? Assim, eu não tinha uma boa resposta. Quem tem uma boa resposta aqui? Ou é só uma desculpa? Ali eu vi que, cara, eu falei, esse problema é mais comigo do que realmente com o meu produto, ou com as pessoas. Eu falei, eu precisava mudar ali. Eu tentei. A primeira vez que eu tentei, deu tudo errado. A pessoa até falou assim, mas, poxa, quem é você para... Exato, medo do cliente não perceber valor. Isso aí, Samara. Eu falei assim, cara, mas, assim, isso tudo, não sei o quê. Eu falei, enfim, eu não desisti. Enfim, eu continuei ali e aí eu consegui os clientes. Foi aí que veio essa sacada que eu vi que, puxa, era muito mais fácil. Era muito mais fácil não porque era diferente, porque o cliente estava mais comprometido, torno. Bem mais comprometido. E dava o quê? Mais resultado, mais resultado ali dava, mas eu tinha mais cliente. Eu tive que sair, eu tive que quebrar isso. se vocês pegarem só isso aqui, já é, assim, pensa bem, o que que te impede de sair do valor que vocês estão para um próximo nível? Aí mudou a minha percepção sobre valores, eu falei, cara, vou atrair esse público para mim. E daí, de lá para cá, eu só venho atraindo esse público. Por quê? Porque eu entrego muito. É isso que eu tenho percebido. Pois é. Gente, me conta aqui, quem tem uma oferta de 3 mil? Quem tem uma oferta de 3 mil aqui? Coloca 1. Quem tem uma oferta de 10 mil, coloca 2. Assim, quem tem oferta abaixo, coloca 3. Oi, Cris. Boa noite. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Mas é. Então, Toma, mas vocês têm um bom trabalho, não tem? Vocês não têm um bom trabalho? Vocês são bons no que vocês fazem? Coloca aqui para mim no chat. Vocês são bons no que vocês fazem? Sim. Vocês são bons no que vocês fazem. Então, assim, a pergunta que eu faço para vocês, muito boa, falei, então, como pode? Como pode ser muito bom se vocês não têm uma oferta de 3 mil? Tem que ter uma oferta de 3 mil, porque tem pessoas que querem o trabalho de vocês. Tem que ter. Eu vou mostrar aqui para vocês como fazer essa oferta. Então, vamos lá. Segura aqui comigo, já vai pensando. O que impede vocês de fazer uma oferta maior? Ah, porque o cliente... Assim, todo mundo compra um livro. Se o livro... Se a editora pensasse que ninguém vai comprar o livro porque não vai ler, ela não vendia. Outra coisa, pensa no avião. Andar de avião é caro? É caro ou não é? É caro, né? Me diz uma coisa, avião não continua dando muito lucro? Assim, imagina se a companhia aérea vai falar o seguinte, ah, eu vou tirar aqui a primeira classe porque ninguém vai comprar, porque a pessoa não tem dinheiro. Faz sentido, porque senão a aviação dá muito dinheiro. Tá? Então, assim, sempre vai ter a primeira classe. Sempre vai ter. Então, assim, vocês não têm um produto maior porque vocês só não estão ofertando. Então, deixa eu explicar aqui o que tem de diferente em tudo que existe no mercado aqui na técnica que eu desenvolvo aqui de alto valor. O que eu proponho a fazer é o quê? é uma proposta diferente. É a resposta bem simples. Vem comigo. Foco na venda é o primeiro pilar. Que é o quê? É o foco na venda de impacto. O que é a venda de impacto, Moscateli? É o objetivo o quê? É usar todos os elementos necessários para gerar o quê? Uma venda a curto prazo. O que é uma venda a curto prazo, Moscateli? É uma coisa que você consiga vender rápido. Eu peguei aqui o caso da Michelle. É a primeira vez que ela vendeu o posicionamento. Só que, olha, ela fez uma oferta de 1.145. Ah, foi muito difícil. Olha, não é dez vezes mais difícil. Em menos de duas semanas ela fez. Ela assistiu o meu treinamento e já entrou para o campo. Então, assim, quando você tem técnica, funciona melhor, tá? Funciona mais fácil. Porque hoje vocês erram porque não tem a técnica. Então, assim, imagina, eu quero que vocês imaginem. O que você, assim, você vai fazer uma reunião no Zoom de 40 minutos com alguém. Assim, você consegue ali com aquela pessoa gerar um impacto com ela, tá? Mas só como é que você gera esse impacto? Usando todos os elementos que geram a venda. Geram a venda, tá? Porque o objetivo do curto prazo é o quê? É gerar a venda, tá? É gerar a venda. Ou seja, o que eu faço ali? Eu faço porque a pessoa naquele momento ela teve contato comigo, eu utilize todos os elementos persuasivos. Ao mesmo tempo ali pra gerar o quê? Um resultado. Então, qual é o meu foco? Nesses encontros, nos encontros de 40 minutos. Assim, se eu tiver uma única oportunidade de vender pra aquela pessoa, aquela oportunidade vai valer a pena. Porque, às vezes, as pessoas não cobram o que merecem, se for o caso de vocês, porque se sente insegura. Aí te leva a pensar o seguinte, como a pessoa vai pagar 5 mil pela minha orientação? E se ela disser não? Aí, o que que acontece? O medo paralisa. Esse medo, ele não é medo. Tem um livro chamado A Guerra da Arte, não é a arte da guerra não, é o contrário, A Guerra da Arte, que ele fala exatamente isso, que é resistência. Então, o teu cérebro tá resistindo à mudança. Sai da zona de conforto, ah, vou ter que cobrar mais caro. Quem sai da zona de conforto é você. A pessoa que tá do outro lado, ela tá pronta pra pagar. Se não tiver, você tá com o público errado. E eu te mostro aqui como é que você faz. Então, qual é o meu foco aqui na venda de impacto? Se eu tiver uma chance de trabalhar todos os elementos, eu vou trabalhar. Agora, se eu tiver três chances de encontrar a pessoa ao longo da vida dela, eu vou fazer melhor ainda o meu trabalho. Então, assim, tem que ter impacto, tem que ter os elementos. Eu vou falar deles aqui, segura comigo. Próximo ponto é o quê? Você tem que gerar autoridade. Agora, dentro de um propósito comercial, turma, o que eu mais vejo, é um grande erro, gerar autoridade fora de um propósito comercial. E o que é isso? Assim, a pessoa que foi impactada pelo conteúdo ou não comprou, o que acontece? Ela deixa o quê? Um desejo. Ao ponto dela fazer o quê? Tomar uma decisão. pode não ser agora, mas ela vai tomar uma decisão. Tem pessoas que compram comigo durante sete, oito anos. Olha que bacana isso. Vocês querem isso para vocês? Olha, é o mesmo cliente comprando sempre, Tom. Faz sentido para vocês? Eu estou falando uma coisa que vocês não gostariam. sentindo? A pessoa precisa conhecer muito o seu trabalho para pagar o que você pede. Mabel, eu vou te mostrar aqui que não é assim. Você tem que atrair a pessoa certa, tá? Quando você atrai a pessoa certa, você não precisa criar a consciência nela. Ela já tem um problema. Eu vou te mostrar aqui. Se fosse assim, puxa, imagina, não teria como as pessoas começarem no mercado. Esse não é o mercado que funciona desse jeito. Eu te entendo, tá, Mabel? Porque as pessoas colocam isso na cabeça. Então, assim, tem que sair, eu sei, mas, assim, vem comigo aqui. Tem que quebrar um pouco das crenças, tá bem? Tem que quebrar, porque é mais mental do que outra coisa. Então, eu vou mostrar para vocês como é um processo aqui. Acompanha comigo. Um post. Esse post é simples, turma, isso aqui é difícil de fazer? Isso aqui é bem simples. Então, olha lá. Tem uma comunicação nesse post. Esse post me leva para o quê? Me leva a uma pessoa qualificada. Existe um processo aqui simples. Essa pessoa fala que quer conversar comigo. Eu entro com ela no WhatsApp e depois eu faço o quê? Acabei de falar, hein? Conteúdo de impacto. Conteúdo de impacto no Zoom, tá aqui, fechamento. Bacana isso aqui, turma? Complexo? É uma coisa do outro mundo que eu estou falando? Esse aqui a gente chama de funil. Esse é um funil simples. Bacana isso, turma? Vocês querem uma pessoa comentando eu quero aqui, falando que quer, um WhatsApp, Zoom, fechamento? ou isso aqui para vocês é uma coisa que... Conta aí no chat para eu saber se vocês estão comigo? Estão comigo, turma? Ou isso aqui eu falei que bugou? Falei uma coisa do outro mundo aqui? Agora eu vou ensinar a fazer um post. Vocês não querem saber como faz um post assim? Então eu vou passar. Posso passar então? Então vamos lá. Para fazer um post assim, o que a gente faz? Primeira coisa, o teu cliente de alto valor, ele quer um resultado hoje. E eu sei que vocês devem prometer alguma coisa bacana. Então, qual o resultado que vocês prometem? Então assim, coloca aí, escreve aí no papelzinho de vocês que aqui é um bom conteúdo, turma. É um processo sim, mas olha só, vou mostrar aqui para vocês. Para conseguir ter, escreve aí. Resultado que você promete, e aí bota aqui no chat que eu vou ver se está bom. Vamos lá. O meu cliente acha que precisa, agora aqui está o ouro. Aqui não é uma coisa que a pessoa, ela não é uma ação, ela acha que precisa ter tempo, não é isso. É uma ação. A pessoa faz uma coisa errada. Por exemplo, o que vocês acham que faz sentido? É fazer conteúdo todo dia, três vezes por dia, fazer reels, fazer stories. Vocês acreditam, vocês fazem, vocês investem tempo nisso. Certo? Estou certo ou errado? E eu falo o quê? Para você conseguir faturar 10 mil ou mais por mês, você não precisa ficar fazendo conteúdo todo santo dia. Coloca aqui o que vocês fazem. Vai botando no chat que eu vou ver. O método de alto valor. O que ele é? Ele é um imã. Ele é um imã que faz o quê? Atrai cliente. Porque a gente tem que trair cliente que compra da gente ao longo da vida. E é isso aqui que eu vou ensinar para vocês. Que pode ser utilizado com mentoria, consultoria, serviço, orientações. Ou seja, a vantagem quando você domina o método, essas técnicas, é que você pode utilizar inúmeras vezes para as mesmas pessoas. Você investiu o quê? Um centavo do seu bolso. Porque as pessoas já te conhecem. Elas te conhecem, elas gostam, elas confiam. É o CGC. Depois disso, ela compra de você a vida inteira. É assim que funciona qualquer coisa na vida. Vocês conheceram alguém, vocês gostaram da pessoa e aí vocês confiaram nela. Senão vocês não compram. Ninguém compra. Está fazendo sentido? Manda aí que eu vou seguindo aqui, só para saber se eu estou indo muito rápido. Então, vamos lá. A técnica. Como é que funciona essa técnica? Bom, assim, esse aqui é o coração do Mave, tá? Que é o quê? É a estratégia para você faturar 40k por semana. Sem ser autoridade. Aqui eu vou abrir os pilares para vocês. Camila, para conseguir ter uma boa renda com o próprio empreendimento, a minha cliente acredita que precisa trabalhar de dia e de noite, ter agenda cheia. Camila, aí, dia e de noite não é uma ação, tá vendo? Trabalhar dia e noite, ter agenda cheia. O que ela faz? O que ela faz, sabe? Agenda cheia. O que ela faz? Uma boa renda no próprio empreendimento. Boa renda é quanto? Começa a trazer um pouquinho mais de especificidade, tá? Trabalha aqui comigo, vai pensando conforme eu estou falando aqui. posicionamento. Vamos lá. Os três pilares. Primeiro é posicionamento. Turma, como eu vejo posicionamento errado. E posicionamento não é uma imagem bacana falando cinza escrito ali, como é que é? Assim, amarelo. Isso não é posicionamento, tá? Não é isso. Porque se assim, guarda isso, o cliente errado nunca vai ser o cliente certo. se você atrai o cliente errado, não adianta que esse cliente nunca vai pagar para vocês dois, três, quatro, mil, cinco, dez, vocês atraindo o cliente errado. Então, isso é uma grande cilada. Agora, segura aqui comigo. Como vocês caem nessa cilada? Eu costumo dizer que é a maldição do narciso. O que é isso? Quando vocês fazem lá o conteúdo de vocês, nossa, graças a Deus, alguém falando sobre isso. Aqui eu só trago verdades, Mônica. Então, olha só, o conteúdo de vocês, a maldição do narciso é que vocês falam da profissão de vocês. Então, você atrai quem? Quem é da profissão de vocês. Ah, me dá um exemplo aqui do que vocês falam. Ah, fala de nutrição, aí fala de alguma técnica nutricional. Então, assim, isso atrai o profissional, não atrai a pessoa que compra de vocês. Tá? Para conseguir ter uma renda dos investimentos que pague suas contas e sustente padrão de vida da minha cliente. Acha que precisa ter muito tempo para planejar e nunca vai conseguir aprender. É, isso aí faz sentido, Samara. Ter uma renda dos investimentos. Eu ainda traria um pouquinho mais de especificidade, tá? Uma renda, qual renda? Lembra que pessoas de alto valor, elas têm números na cabeça, elas sabem. Assim, receber quanto? Qual é a renda? é 10% a mais, é 50 mil, é 20 mil, tá? Porque senão você vai atrair o quê? Um público que está meio curioso, tá bom? Então, assim, não fala da profissão de vocês, tá? O cliente não quer saber como vocês fazem, eles querem o resultado, tá bom? Nunca fique falando do que vocês fazem, a não ser que vocês queiram falar para profissionais da área de vocês, aí tudo bem. Outra coisa que eu costumo, eu batizo tudo aqui, porque assim, outra coisa é o cartão de visita em branco, é o quê? Aquele profissional que faz tudo, eu vou lá, eu visito o perfil de vocês, aí eu vejo, cara, mas o que essa pessoa faz? Ela ajuda todo mundo a fazer qualquer coisa, específico, a pessoa de alto valor tem um problema específico, quer ver uma coisa que é fácil de vocês identificarem? Quando a pessoa vai dormir, ela tem qual problema? Quando ela acorda, ela tem qual problema? Ela não acorda falando, eu quero ter altos rendimentos, nada de errado, só estou trazendo aqui um exemplo, eu sou uma faz tudo, Camila, mas vem comigo aqui, coloca aqui qual é o teu posicionamento que eu te ajudo, então assim, o que que vocês fazem? Qual é o ponto? Onde a pessoa chega? Qual é a linha de chegada? É 200 metros? É 500 metros? Vocês são o GPS dessas pessoas, então quando vocês trazem acaba que confunde lá o cliente de vocês, o cliente que quer o quê? Quer um alto valor, ele quer a resposta. Eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui que é bem bacana para vocês conseguirem selecionar quem vocês querem servir, tá? Assim, já anota aí que tipo de cliente pode pagar mais para vocês, que tipo de cliente ele é, que tipo de cliente dá menos trabalho, vocês sabem qual é esse cliente, vocês têm eles, vocês encontraram com eles, eles vivem, eles habitam o nicho de vocês, mas eles nunca pararam para pensar, então pensa aqui comigo, tá? Qual o problema que vocês resolvem? E olha só, agora eu vou além, qual é o problema que vocês resolvem e é mais lucrativo? Essa sacada aqui vai ajudar bastante. Outra é, é urgente. Qual é o impacto? Uma coisa urgente segue um gráfico, tá vendo? Uma coisa urgente ela tem um impacto. Qual é o impacto emocional? Quanto maior o impacto emocional, maior é o que a pessoa vai poder pagar para vocês. Por exemplo, aqui eu sei que ninguém aguenta mais fazer conteúdo, fica esperando, já comprou milhões de mentoria, já comprou curso, já se frustrou, eu sei, porque eu conheço vocês aqui, claro que eu não conheço em detalhes, mas eu sei que muitos de vocês passaram por isso, vocês me dizem aqui se eu estou falando alguma mentira. Vocês querem vender uma coisa mais cara, vocês têm um bom trabalho, o concorrente de vocês vende mais caro, vocês querem ter autoridade, estão buscando autoridade para conseguir fazer isso, enquanto não é autoridade. assim, pensa na BMW, quem compra uma BMW, ela não pensa no preço, você vai falar, mas a pessoa que compra de mim pensa, pois é, mas porque você está atraindo essa pessoa, você atrai ela, ela vai querer, sim, preço, então vamos inverter essa pirâmide? Quem topa aqui inverter? Olha aqui no chat, porque, poxa, tem o público, faz tudo, eu também sou faz tudo, é, porque, assim, o faz tudo, ele não traz uma especificidade, eu vou mostrar aqui porque que não traz, você precisa atrair o que? O cliente da BMW, eu falo BMW, não é por conta do luxo, não, é só para te dar um exemplo, tá? Agora, quem falou aqui que faz tudo, vamos lá, vamos especificar, vamos especificar aqui comigo, eu vou te ajudar, para você atrair sempre as pessoas de alto valor, atrair constantemente e tem um outro pilar, que é o que? Atração perpétua, tem que chegar a gente todo dia no Instagram de vocês, todo dia tem a gente lá, como faz isso, Moscatelli? Vamos lá, anota aí, como é que vocês vão fazer o posicionamento de vocês? Ensino visagismo e coloração pessoal, olha, que bacana, Mônica, bacana, hein? Eu tenho uma cliente que é a Truss, que ela, está lá em Orlando e ela trabalha com a Gisele Quintino, faz mentorias também, de 40 a 50 mil, você deve conhecer. Então, anota aí, turma, eu ajudo, quem vocês ajudam? Quem é essas pessoas? Quem vocês ajudam? A resolverem qual problema? E o quê? De modo que elas possam obter um resultado específico, tá? Eu sei que vai dar um pouquinho de dificuldade, assim, no início, mas isso aqui, se vocês definem isso, ajuda bastante. Eu não tenho nicho, um direcionamento, mas quero ajudar pessoas que não sabem como se posicionar no digital, independente de qual é o nicho delas. Então, que pessoas? Eu ajudo que pessoas? a resolverem a se posicionar. Legal. A MIA, ela ajuda o posicionamento também. De modo que elas possam ter o quê? A MIA, ela fala que é vendas, dobrar as vendas da loja, dos lojistas, tá? Tem sentido, turma, até aqui? Tá tudo bem? Vai me sinalizando aí, se eu posso avançar. Anotaram? Ajudam pessoas que têm insegurança a conseguir cantar. Que massa, Nicole. Olha só. Que bacana. Eu só, Nicole, eu pensaria assim, em segurança, pensa um pouquinho mais no problema que ela tem, sabe? Porque você vai atrair uma pessoa insegura, só. E aí ela vai achar que cantando vai curar a insegurança, sabe? Só que toma cuidado se é isso mesmo que você quer, tá? Ó, timidez, vergonha. Eu atacaria uma coisa só, aquilo que eu falei, que te dá mais retorno, o que as pessoas querem pagar mais. Por exemplo, timidez pra alguma coisa, pra negócios. Isso aí pode te dar um bom retorno. Outro pilar, uma, vamos lá. Meta de venda. Se hoje você tem uma meta, você vai acabar cobrando muito pouco, porque esse não tem meta. Quanto vocês querem faturar? Pra chegar aos 40 mil por semana, você tem que ter uma meta. Quanto eu quero faturar? 10 mil por mês? 20 mil a cada 30 dias? Quanto é? Ajuda o consultor a resolverem sua estratégia de imagem de modo que elas possam obter mais de 10 mil por mês. Mas agora eu quero ensinar elas a venderem 40 mil por semana. É, Mônica, se você tem esse resultado, você pode ajudar, tá? Então, assim, sempre vendo aquilo que vocês realmente têm resultado, tá bom? Porque a integridade aqui, não tô falando nada, tá? Se você tem esse resultado, tá tudo bem. É que tem muita gente que promete as coisas, mas não sabe como chegar lá. Tá? Ajuda mulheres bem-sucedidas a dobrarem, até triplicarem. Então, cuidado, Samara, pra não diluir tua mensagem, tá? Ah, eu vou fazer você ficar 40, 50 vezes melhor e tal. Isso dilui a potência. Parece que não, né? Mas dilui. A pessoa fala, é 3 ou 4? Ela não sabe muito bem, tá? Faz sentido? Eu ajudo homens a se desenvolverem emocional e socialmente para saírem da solidão. Olha, Luiz, pô, isso é show, hein? Isso aí, isso aí as pessoas fazendo uma boa análise é capaz de elas pagarem bastante. Só segmentar, tá bom? Você já tem um bom direcionamento. Vamos falar aqui de meta, vamos falar de faturamento. Vamos lá, olha só, pra você, se você hoje cobra 500 reais ou mil reais, né? Aqui eu peguei exemplo de 500. Pra fazer 50 mil, você vai precisar de 100 clientes. 100 clientes, por mais que você faça 50 mil, o suporte pra 100 pessoas, só que 50 mil vai vir 20 pra você. É muito pouco. Agora, se você faz um valor de 5 mil, você precisa de 10. Não é 10 vezes mais difícil vender por 5 mil ou 500, tá? Não é 10 vezes mais difícil. É só atrair a pessoa certa. É bem mais. Vocês sabem, assim, cobrar pelo serviço de vocês, porque vocês executam a coisa. Mas a hora de ensinar pra alguém fazer, aí vocês ficam com medo. Falar, será que a pessoa não consegue? Não é assim que funciona. E isso daí tem dois fatores, tá? esse receio. É o quê? Assim, tem pessoas que se acham boas demais e falar, a pessoa não vai conseguir. Aí, eu sou o melhor e não tem como ninguém conseguir. Aí, eu tenho pessoas que se acham boas de menos. Fala assim, ah, mas eu não sou boa o suficiente pra ela conseguir. São essas duas pessoas. Então, assim, fique no meio, pelo amor de Deus. Vocês falaram aqui, eu sou muito boa no que eu faço. Eu sou muito bom no que eu faço. Então, vocês me disseram que são boas. Então, vocês não ficam nem boas demais e nem boas de menos. Combinado? Assim, sabe por quê? Assim, vocês já fazem há tanto tempo que vocês fazem que vocês fazem com facilidade, não fazem? Me diz aí no chat se vocês fazem com facilidade. Vocês são tão boas no que vocês fazem que fica fácil. Eu sei porque eu também fui essa pessoa, eu já estive nesse lugar. Ficou tão fácil pra mim que eu comecei a ver o quê? Puxa, que as pessoas não queriam, sabe? Que elas não conseguem. Mas a grande verdade é que não é assim. Pra muita gente, elas precisam, sim. Muitas pessoas precisam, você precisa conectar com ela naquilo que ela precisa. Então, não é onde você está. É estender a mão pra quem está do seu lado. Comece a pensar. Quem vocês conhecem aqui que tem uma mentoria ou serviço de alto valor? Comece a reparar. assim, o que essa pessoa que tem uma fama de ser, ela acaba tendo uma fama de ser mais inteligente. Vocês não acham isso, Tom? Assim, comece a reparar em como o alto valor impacta a percepção das pessoas. Vocês repararam que tem coisas parecidas entre eles? Sim ou não? Repararam isso? Ou não? Só eu que reparei. Só eu que reparei, Tom? Vocês estão pensando nas pessoas que vocês conhecem. Comece a reparar. As pessoas que têm mais fama são o quê? Elas são mais inteligentes na visão das pessoas. Comece a reparar. O alto valor impacta a percepção das pessoas. tem sentido, Tom? Ou caí aqui? Ah, impacta. Tá bom, pensei que eu tinha caído. Falei, caramba, será que eu caí? Tá bacana. Tá bom. Alto valor, impacta. Vocês veem no lixo de vocês. Olha aí para as pessoas. Elas não são mais inteligentes? Vocês sabem que não, né? Então, assim, vamos lá. Você entendeu que quanto maior o valor, mais fácil, mais rápido é para vender a mentoria ou serviço de alto valor. Você entendeu também o que é? Existem atalhos técnicos que facilitam a sua vida e aumentam o seu lucro. Vocês viram também que mentorias e serviços de alto valor têm vantagens únicas. As pessoas te olham de maneira diferente. Agora é o seguinte, antes de darmos os próximos passos, eu preciso ter certeza que vocês entenderam que se você não tiver uma estratégia de alto valor, você sempre irá faturar menos do que gostaria. Você vai vender de uma maneira mais amadora e, consequentemente, vai lucrar menos. Então, agora, eu vou te explicar exatamente como serão os próximos passos. Posso ir? Vamos lá. Primeiro, eu chamo de rap porque ele tem que ser renovável, o método, a forma de você entregar para as pessoas tem que ter o rap, que é o quê? É ser renovável, escalável e perpétuo. Por exemplo, renovável tem que ser algo que traga o resultado para o seu cliente. O seu cliente virar freguês. Sabe a padaria? A lógica da padaria é essa, você vira freguês dela, porque pão por pão é tudo igual. Mas agora, quando o cliente vira freguês, quando ele tem o resultado, vou pegar aqui, por exemplo, a Aline, que está nos meus programas mais avançados. Olha quanto ela faturou em uma semana. estão ouvindo? Vocês me falam se não tiverem ouvido. Espera aí. Exatamente. Com quatro salários mesmo. Tem que morar, pô. Estou muito feliz. Assim, mesmo que era... Quatro salários, turma. Então, assim, ela teve esse resultado, ela foi para um próximo nível. Por quê? A minha promessa é, sim, a pessoa conseguir isso no espaço de tempo de uma semana. Eu acelero ela. Então, quando a pessoa tem resultado, sim, ela chega lá. Então, vocês me falaram que vocês ajudam. Em quanto tempo essa pessoa leva? Vocês podem encurtar dando para as pessoas um destino mais rápido. As pessoas têm problemas, todo mundo tem problemas. Só que, assim, às vezes vocês tentam resolver uns problemas que demoram anos. Por exemplo, relacionamento. A Cris, que eu vou mostrar para vocês aqui, ela falava que ia recuperar o casamento. Eu perguntei para ela, peraí, quanto tempo leva para recuperar um casamento? Anos. Então, como é que você vem de uma mentoria de anos? Não tem como. Ela fez o quê? Olha que louco, tu. O marido, ela viu que o marido traía e morava dentro de casa. Olha só. Ela pegou um problema e trabalhou esse problema. E olha só, ela foi para o quê? perpétuo e escalável. Olha aqui, turma. Moscateli, eu estou em êxtase. Nesse momento, eu tenho seis cadastros no formulário. Ela tinha acabado de entrar. Três sessões já foram agendadas. Aí você vai me perguntar, nossa, mas ela deve ser uma autoridade em separação, em casais, enfim, o que ela domina aqui. Eu perguntei, Cris, quantos seguidores você tem? 159, turma. Vocês têm mais de 159 seguidores? Não. Ela tem 159. Aí eu perguntei, precisa ter seguidores? Ela falou, não mesmo. Semana passada eu tinha menos ainda. Porque não precisa, turma, é um problema. A pessoa que tem um problema não vai esperar dois mil conteúdos que vocês vão fazer ali. Eu sei, assusta, mas é possível. É possível. esse aqui é o nosso perpétuo escalável. Aqui, por exemplo, esse aqui, lembra que as pessoas de alto valor, elas não têm tempo para o Instagram. Vocês conseguem acompanhar, turma, o Instagram de outras pessoas, os mil posts, a vida social delas? Me coloca aqui para saber se eu atrair as pessoas certas. Coloca aqui se vocês conseguem ver a vida das pessoas, detalhes, o que ela está vendo. Não consigo acompanhar, né, Camila? Como fazer? Vou te explicar aqui, Mônica. Fica comigo aqui que eu vou explicar agora. É, não consigo. Pois é, turma, então vocês estão aqui porque querem e eu atraí vocês. Está vendo? E assim, vocês não comentaram nada meu, vocês nem me seguem, enfim, ou se me seguem depois de um tempo. Sabe, vida social não, é isso aí, mas acompanha os players que eu gosto, é isso aí, mas você acompanha porque você quer, tá? Não porque você precisa acompanhar, essas pessoas que têm mais tempo, elas acompanham porque elas precisam estar lá, sabe, acompanhando a vida das pessoas, elas não querem comprar nada, tá? Então assim, é diferente. Não tem como, é isso aí. Então como é que funciona o Instagram de um mentor, turma? As pessoas não comentam muito, não curtem, não é isso que eles fazem, eles fazem o quê? Mensagem. Ah, eu quero, eu quero faturar 5k, eu quero falar com você, eu quero falar com você. é assim, o nosso direct que funciona, tá? Tá fazendo sentido, turma? Vocês querem um direct assim? Ou não? Tá? Esse é o nosso perpétuo escalável, tem gente chegando todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, tá? O último passo aqui é o quê? A gente tem o quê? Um plano de implementação imediata, que isso daí eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá bom? Mas assim, a princípio, o que você precisa entender? É que se você, é que você tem que ir implementando por partes, tá? Primeiro, você tem que ter um produto que as pessoas querem. Depois, você tem que conseguir vender sempre. E depois, você tem que ter o quê? Um plano que você consiga vender todas as semanas. Tá? Aí você vai falar assim, é, Moscatelli, mas qual é, né? Eu vi que algumas pessoas até botaram aqui, como é que você faz e tal? Então, eu vou lá, eu vou falar, Moscatelli, assim, qual é a melhor maneira de dominar essa estratégia de copy e tal? Onde é que eu vou encontrar essa estratégia? Como eu vou dominar toda essa estratégia? Que bom que vocês perguntaram. Ainda bem que vocês perguntaram isso, porque eu já estava até ficando preocupado aqui. Essa é uma excelente pergunta, tá? Por quê? Porque essa foi a mesma pergunta que eu me fiz há oito anos, pelo menos oito anos. Assim, eu vou mostrar exatamente como eu descobri. Foi assim, eu queria atrair as pessoas certas, eu queria, eu queria falar com elas, mas eu sabia que eu tinha um bom trabalho, eu sabia que eu era bom no que eu fazia, mas eu comecei a ver que existiam formas de comunicar com a pessoa de alto valor. Vocês estão aqui porque eu toquei uma emoção de vocês, tá? e eu comecei a ver que era através disso, de um problema e uma emoção que eu conseguia conversar com as pessoas e através de técnicas que eu fui, sim, eu fui aprimorando elas, fui melhorando elas, porque eu tinha que dar resultado, eu tinha que alcançar as pessoas. Então, assim, por isso hoje, assim, eu tenho uma estratégia mais simples e lucrativa, porque no início não era lucrativa, não era tão rápido. Então, assim, eu já são o quê? Mais de oito anos de trabalho duro, coletando técnicas, como essa aqui que eu mostrei para vocês, post, direct, whatsapp, zoom, sem comigo. É, é simples. Então, assim, você está vendo aqui, nem meio por cento o que eu tenho aplicado. Aí você vai falar assim, tá, Moscateli, como é que eu vendo mentoria e serviços de alto valor? Então, assim, vamos imaginar o seguinte, você está aqui, ó, sozinho e nunca aprendeu uma estratégia de alto valor. E eu, assim, coloco a técnica na sua mão. Agora, você, com esse passo a passo, para conduzir do zero a venda, a sua mentoria, o seu serviço, por exemplo, a Mônica aqui, deixa eu ver, mas quem? Maís, a Camila, o Luiz, a Guedes. Assim, desse jeito, quais são as chances de você ter resultado mais rápido de uma pessoa, comparado, né, com a pessoa que está sozinha, que não tem técnica, que não tem exemplo, que não tem acompanhamento, a pessoa não tem informação nenhuma, está perdida, está confusa, por isso que é fácil, que eu te entrego todo esse passo a passo. Para quem tem o quê? Tem um modelo, turma, vocês têm um modelo, vocês têm exemplo, vocês têm acompanhamento, para quem tem técnica, é fácil, difícil é quando você está perdido. Deixa eu ver, eu estou vendo o curso, estou vendo o curso mais meu direct, é cheio de clientes, então, olha aí, está prontos para comprar, você tem que fazer uma oferta para elas, com técnica. O que me chamou a atenção é que você falou exatamente o que outros gurus ensinam, eu já validei e não funciona, vender um ticket baixo de entrada para depois oferecer um ticket alto. Mas é, Mônica, mas você não está sozinha, tem muita gente que quando entra no meu programa fala isso, eu tenho isso daqui, eu tenho isso daqui, que é baratinho, eu estou criando consciência, aí quando entra, fala assim, nossa, eu não sabia, você vê ali a Michelle, ela fazia um dia, e ela me contou que levava um dia fazendo reels, ela levou um dia e 20 minutos, ela me confidencializou isso, falou, eu fiz até em áudio, 20 minutos para fazer uma venda de mil reais, porque a pessoa está pronta para comprar, Mônica, tá? Assim, você já reparou que as pessoas que sabem menos do que vocês, que são piores de vocês, elas estão enriquecendo? Você sabe por quê? Você tem ideia por quê? Elas usam o seguinte, elas usam seis técnicas primárias, que eu chamo de sucesso, deixa eu explicar, sucesso, simplicidade, concretude, especificidade, surpresa, credibilidade e relatos. Sempre, sempre, sempre. Não importa, não importa, eles sempre vão utilizar esses seis elementos. Vocês me viram falar deles, inclusive. Eu falei de especificidade, eu acho que foi, deixa eu ver para quem eu falei, agora eu me perdi. Eu falei de especificidade, eu falei de, é, Camila, isso aí, eu falei de relatos, eu mostrei para vocês relatos, eu mostrei simplicidade, eu falei, reduz aqui, não coloca tanta coisa, não coloca triplicar, duplicar, surpresa, mostrei para vocês. Então, assim, credibilidade, eu falei, puxa, não promete aquilo que você não tem. Então, assim, você vê que até eu estou utilizando. Então, assim, quando você aprende a utilizar esses seis elementos, o seu programa de mentoria, o seu serviço, de alto valor, aí, uau, o seu faturamento já passa os 40. Mas você tem que dominar isso, você tem que dominar esses elementos. Então, deixa eu te explicar com mais detalhes. Eu posso te provar aqui com exemplos. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a Milena, olha aqui. Nós também, de sábado até hoje, não contando o domingo, nós fechamos 11 matrículas. Caramba, 11 matrículas? Sim, senhor. Quanto é que vocês faturaram? Quanto é que vocês faturaram? Quanto é que vocês faturaram? Ele não está nem conseguindo absorver a informação. Caramba! que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, é muita venda, isso, parabéns. Pois é, e faltam 15 para pagar e 3 para dar resposta. E quanto deu o faturamento? São 4 mil e 500, não é? Cada matrícula? 4 mil e 500, turma, então assim, é possível, está vendo? mas assim, quando o que você está vendo aqui é técnica, não é mágica, não é proposta vazia, não é isso, eu nem sei como é que faz essas coisas, às vezes até me surpreendo com coisas que me contam, sabe? O que vocês estão vendo aqui é um bom conteúdo, turma, vocês estão vendo aqui que é um bom conteúdo? E é o quê? É uma venda também. Vocês concordam comigo que foi uma baita aula? Você concorda comigo que essa foi uma baita apresentação? me diz aí no chat. Só para saber se a gente está alinhado aqui. Por que vocês vão falar assim, poxa, Mascateli, eu estou aprendendo bastante com você, você está ensinando, faz muito sentido, eu aprendi demais, só que assim, turma, vocês estão dentro de um processo de vendas. Que é leve o processo, sim, sim, bacana, Camila, me fez descobrir algumas coisas importantes. É possível. Essa aula aqui, ela é o quê? Ele é um material que eu tenho dentro da minha entrega do MAV, 10 mais, que é o meu projeto de faturar 10 mil ou mais, tá? Então, por quê? Porque, assim, veja, isso aqui, como é que funciona lá no MAV? É assim como vocês estão vendo aqui. estratégia, 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 exemplo, 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 fica mais leve de desenvolver, mais rápido. Agora, além de ter essas técnicas aqui, nós vamos ter o quê? Interação. Vocês viram aqui que eu interagi com vocês e, puxa, Camila falou, sim, me fez descobrir algumas coisas importantes, porque eu interagi. Então, assim, no MAV tem o quê? É um acompanhamento e tirar dúvidas ao vivo, que a gente pode, com o microfone aberto, trocar mais ideias. Fez sentido, turma? Agora, pergunta, turma, quem quer aqui a minha ajuda pessoal para seguir com esse plano? Me diz aqui no chat. Só para eu saber se está fazendo sentido o que eu estou falando aqui. sim, sim. Então, deixa eu mostrar para vocês a mentoria MAV. O que é o MAV? Eu vou ajudar vocês a criar, vender, entregar a sua mentoria, mesmo que você tenha o quê? Poucos seguidores. Qual é o nosso objetivo aqui, turma? É fazer os 10 mil. Então, assim, para quem aqui está na sessão, o valor para entrar na mentoria MAV é 4997. Assim, para quem está aqui e ficou comigo até agora, porque sim, essas pessoas estão comprometidas, vocês estão comprometidos. Os curiosos já foram embora. E é assim mesmo, esse que é o processo. Tem, sim, uma condição especial, mas para quem está aqui, para quem quer dar um próximo passo, para quem quer mudar, sabe por quê? Porque eu também seleciono vocês. Inclusive, é um processo que eu ensino isso no MAV. Vocês têm que fazer isso, porque os clientes, de vocês é que vão entregar o resultado mais tarde. Como é que funciona? Sim, pode parcelar, claro, pode parcelar em 12 vezes, 249, 21, porque é para dar resultado, para vocês conseguirem rápido. Deixa eu mostrar como funciona. O acompanhamento, mais feedback, mais orientação é fundamental nesse processo, senão as pessoas fazem uma proposta e não dá para vocês chegarem rápido ao resultado. Então, assim, os três pilares da mentoria, posicionamento, atração de clientes, tem que chegar todo dia, e o quê? Vendas diárias. Vocês vão falar, nossa, quando começa, imediatamente, turma, quem chega aqui no meu programa tem fome. Eu falo que eu dou a faca e o queijo, mas vocês precisam ter o quê? Fome. Senão, não adianta. Começa já, já recebe o treinamento, aquele que eu mostrei para vocês que a Mia fez ali e já conseguiu vender, já recebe o formulário porque é mentoria, eu tenho que saber sobre vocês, eu tenho que conhecer qual é a meta de vocês. Já começa o acompanhamento, você envia as perguntas e eu acompanho vocês pelo WhatsApp, vai ser um grupo ali fechado, tem o acompanhamento estendido, sim, porque começa na semana que vem, mas quem entrar logo, já começa logo essa semana, porque vocês têm fome, vocês querem vender, vocês querem conectar. São quatro semanas sim, é um processo de aceleração e começa a contar quanto? A partir da semana que vem, quem entra logo, tem fome, já ganha logo esse acompanhamento. Mave, o que ele é? É um programa de quatro semanas, é ao vivo, para orientação individual, é em grupo, mas a orientação ela é individual. Posicionamento, criação, entrega do programa de mentoria, atração e venda, sim, vocês têm que saber estratégias de tráfego, eu vou ensinar como é que você faz, porque no orgânico traz muita gente que tem tempo, tem que saber direto chamar a pessoa, tá? Feedback, orientações diárias, como é que funciona? Manda mensagem, eu mando o áudio, manda mensagem, eu mando o áudio. Você tem bônus? Tem, eu vou fazer um workshop de stories, porque eu sei que vocês não aguentam mais ficar aparecendo no stories, eu mostro que é possível. Então, eu vou fazer de bônus aqui, vocês vão ganhar já esse workshop que vai acontecer no dia 17. O que é o passo a passo que eu faço? eu não apareço no stories, eu apareço porque quero, não porque preciso, onde eu já vendi mais de 10 mil, tá vendo? Eu ensino como faz essas cópias aqui, todas elas, eu vou ensinar lá no workshop, mas é só para quem entrar aqui nisso daqui, depois o workshop é vendido separado. então, turma, valeu a pena essa aula? Me conta aí, se valeu a pena. Eu sempre, eu vou mandar para vocês aqui, o meu, aqui para vocês falarem com o meu, ensino, Mônica, ensino sim, porque chega tanta gente que você vai precisar de uma automação lá dentro, tá? Esse aqui é o WhatsApp comercial para vocês conversarem, até para eu saber se vocês estão no momento também desse programa, tá? Vocês me mandam uma mensagem lá que eu vou ver se vocês estão dentro. Vocês podem entrar, Se vocês vão tirar o melhor proveito. Ensino, Mônica, Guedner, valeu muito, beleza Guedner, bacana. Turma, ninguém mais achou bacana não? Me conta aqui, ou se tem alguma coisa aqui que eu possa melhorar, deixa eu ver aqui. a Maísa, obrigado Maísa, eu vou dar uma lida aqui no que você escreveu, tá? Mas obrigado aqui pelo CT, ter dado a sua opinião, é muito importante a opinião de vocês. Valeu sim. Vocês pegaram o link, turma? Tem o link aí do meu comercial, tá? WhatsApp comercial. Ana Luíza, valeu sim. Bacana, turma. Então, se vocês quiserem tirar o link comigo, chamei no link, show, Luiz, bacana Luiz, depois manda mensagem lá no direct também, que eu vejo como é que está o teu projeto, tá? Eu fiquei bastante interessado. Guedner, gratidão, show de bola. E quem ainda não tem uma mentoria montada? Maísa, eu ensino aqui no programa a montar do zero, tá? Do zero. Vocês vão montar, só que falando com o público certo, tá bom? Depois você me fala, Maísa, manda um direct para mim lá, que eu vejo o teu programa incrível. para saber se tem algum tipo de porém, manda uma mensagem. o Abel foi ótimo, bacana. Maísa, porque eu tenho tanto conhecimento e experiência que eu não estou sabendo para que lado eu ir. Pois é, conhecimento demais, aquele negócio, né, Maísa? é tanto conhecimento que paralisa. Você sente assim, fala assim, nossa, peraí, conhecimento, aí para onde é que eu vou, sabe? O que é que eu faço? É paralisante muito conhecimento. Eu sei, eu te entendo, Maísa, eu também senti muito isso, eu vejo isso muito nos meus alunos. Inclusive, a gente chega e destrava isso, que a gente pega um único, a gente dá ênfase em um único problema, aí você vai ver como isso expande, porque um único problema você pode resolver ele em temas. Seu cliente, ele quer resolver um problema, depois ele quer resolver outro, depois outro, tá? Então, assim, a gente estuda isso juntos, tá? A gente vê o teu projeto e vê qual é o que te dá mais retorno, tá? Porque às vezes você quer fazer um projeto que é mais prático para você e não é o que dá mais retorno. E o nosso cérebro é assim, ele sempre vai tentar priorizar o que dá menos trabalho. Tá? Faz sentido, Maísa? Faz sentido? Turma, então, bacana. deixa eu ver, essas mentorias de alto valor que você vai ensinar são as que a gente tem que fazer junto com o cliente ou somente aquelas que a gente direciona a ele. Maísa, que você direciona a ele. O que fazer junto com o cliente é consultoria e, assim, nada de errado, o que eu falo, você pode fazer e, mas não tem escala, a consultoria depende de você, tá? Você tem que entregar, eu te entendo, você até tem mais resultado assim, mas com uma estrutura de mentoria, você pode atrair a pessoa que ela quer resolver um problema e você direcionar, tá? Você vai dando orientação para ela e num ciclo de quatro semanas você consegue acelerar ela ao resultado, tá? Mas nada te impede de fazer e, só que você tem que ver, se isso está sendo lucrativo, tá? Porque às vezes é uma resistência, mas você está só um pouco resistente para ver, poxa, será que eu vou sair da consultoria, será que eu vou deixar de fazer para ensinar, tá? Tem que quebrar essa resistência, por muito tempo eu fiz lançamento e eu achava que, poxa, será que a pessoa, será que se eu fizer, será que eu sei ensinar, poxa, será que a pessoa vai fazer tão bem? Então cuidado para não entrar nesse, esse tipo de pessoa que fala, poxa, eu sou melhor, sabe? Eu sou pior, você pode sim ensinar, tá? Fez sentido, mas... Turma, então bacana, obrigado, tá? Para vocês estarem aqui, eu vejo vocês do lado de cá também, tem umas pessoas me chamando aqui, eu já vou responder, tá bom? Obrigado, gente. Meu medo é só direcionarem isso, a pessoa executar meia boca, pois é, Maísa, mas isso é um desbloqueio, a gente tem que destravar, tá? Tem método para isso, Maísa, isso é medo, tá vendo? Até falei sobre esse medo, então assim, sim, existe um método para você mostrar para as pessoas o caminho, sabe? E aí sim, elas vão ter resultado, por isso que tem um método para você entregar, tá? Como se fosse uma consultoria, mas você direciona a pessoa, é muito difícil, é muito difícil a pessoa falar para você, ah, mas eu não consegui por sua causa, Maísa, não é, não é por sua causa, se você, Maísa, fica aqui comigo, olha só, se você é boa no que você faz, se você não, se você ensina tudo para aquela pessoa e ela não consegue fazer, a culpa é sua, você ensinou para ela o passo a passo, não é culpa sua, você não está, você não está tirando dela, você não está ensinando coisas erradas, não é, então assim, você tem que desbloquear isso, tá? se quiser conversar, turma, eu estou aqui, mais um pouco, bacana, bacana, Maísa, bacana, te vejo do lado de cá, então boa noite, turma, a gente se fala do lado de cá, vejo vocês, tchau, tchau, tchau,